Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos fazer essa meia em crochê infantil com tabela de tamanhos, do tamanho 2 até o tamanho 10. Confira a seguir a lista de materiais e também a tabela de tamanhos e vamos dar início à nossa aula. Para fazer a nossa meia em crochê, eu vou usar a lã Mais BB, cores da Círculo. Ela vem em novelos com 100 gramas e essa aqui, esse mescladinho, é a cor 9088 e um tom de rosa mais escuro da lã Mais BB também para fazer os detalhes da nossa meia. A agulha utilizada será a agulha número 3. Nós vamos trabalhar, então, com essas duas cores fazendo o par de meia. Você que faz para vender vai fazer aí mais ou menos em torno de uns 6, 7 pares de meia com os dois novelinhos. O rosa mais escuro, o pink, você vai gastar menos, pois vai ser feito só nos detalhes, mas ele rende bastante juntando os dois novelos. Bem, e eu vou deixar aqui também para vocês em cima no vídeo o link do Mega Armarinho, onde você pode comprar os seus produtos sem sair de casa. Confira as ofertas e a variedade de produtos e cores também. Bom, agora que a gente já tem a nossa lista de materiais, já podemos dar início à nossa aula. Bem, aqui na tabela de tamanhos nós vamos contar o seguinte. Gente, essa daqui é o tamanho 6 a 8 anos, onde nós fizemos 16 carreiras de base. Eu vou falar o tamanho para vocês do 2 até 10 anos. Então, vamos lá. Aqui no início, no tamanho 2 a 4 anos, nós vamos começar com 10 pontos altos. Sigo normalmente os aumentos até a terceira carreira, como o da aula. Quando eu chegar aqui na parte da base, para o tamanho 2 a 4 anos, eu vou trabalhar até completar 10 carreiras no total. O restante da meia, tudo igual. Sigo o mesmo processo com a quantidade de pontos iniciada. E as 10 carreiras, nós ficamos no tamanho 8, ou do tamanho 2 a 4 anos. Depois, o tamanho 4 a 6 anos. Nós também vamos iniciar com 10 pontos. Vamos percorrer a base até ficar com 13 carreiras. O restante da meia, tudo igual. No tamanho 6 a 8 anos, que é esse tamanho aqui que foi confeccionado na aula. Nós vamos iniciar com 12 pontos altos. Percorrer aqui por 16 carreiras. E o restante só seguir a aula, que fica exatamente igual. No tamanho 8 a 10 anos, nós vamos começar aqui com 12 pontos. Vamos percorrer até completar 20 carreiras. E o restante, eu sigo tudo exatamente igual. Então, o que muda? A quantidade de pontos no início e o tamanho da base. Calcanhar e cano, você vai continuar do mesmo jeito, barrinha, coração também. Porque ele vai ficar mais fino, dependendo a quantidade de pontos. Maior ou menor, dependendo a quantidade de carreiras da base. Bem, com essa tabela de tamanhos, é só seguir a aula, adaptando as quantidades e o comprimento da base. Que você vai conseguir fazer aí a meia do tamanho 2 até o tamanho 10. Bem, agora que nós já temos a lista de materiais e também a tabela de tamanhos, nós já podemos dar início a nossa aula. Inicio a nossa meia fazendo 5 correntinhas. Fecho na primeira das 5 com um ponto baixíssimo. Depois que eu fechei, eu subo 3 correntes e trabalho aqui dentro da argola inicial até completar 14 pontos altos. Então, venho trabalhando ponto a ponto até completar 14 pontos altos. Onde eu volto pra fazer a próxima carreira da base da meia. Primeira carreira finalizada, onde temos os 12 pontos altos. Eu inicio a segunda fazendo as 3 correntinhas iniciais que eu já conto como um ponto. E vou trabalhar aqui mais um ponto alto nesse primeiro ponto da carreira de base. Então, vamos ficar com 2 pontos altos juntos no primeiro ponto. Venho no segundo ponto e repito o mesmo processo. 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E assim nós vamos trabalhar ponto a ponto até percorrer toda a volta da carreira. 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base em cada um dos 12. Onde ficaremos no total com 24 pontos altos. Vamos agora pra terceira e última carreira dos aumentos. E também a última carreira trabalhada na cor pink. Então, venho, trabalho as 3 correntinhas, volto nesse mesmo ponto, faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Próximo também, um ponto alto. No terceiro ponto alto da carreira de base, vamos trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo ponto, um ponto alto. No segundo, também um ponto alto. No terceiro, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E vamos também circular toda a carreira. Eu volto trocando a cor e já iniciando a parte da mudança de cor e também mudança do ponto. Cheguei ao final da carreira, já cortei o fio, puxo o fio aqui pro lado avesso do trabalho. Passo por dentro de uma laçadinha do ponto que estiver mais próximo. Passo outra laçada e prendo fazendo a laçadinha. Venho passando por dentro de várias laçadinhas dos pontos. Posso fazer mais uma laçada passar por dentro pra arrematar ainda melhor. E depois a gente finaliza essa parte do arremate ao final do trabalho. Agora eu vou pegar a outra cor e nós vamos trabalhar então o início das carreiras com outro ponto, já fazendo toda a base da extensão do pé. Bem, aqui eu venho com a outra cor e nós vamos trabalhar agora em meio ponto. Então eu passo a agulha em um dos pontos, puxo, prendo com um ponto baixo e faço mais uma correntinha. Viro o meu fio pra arrematar junto com a carreira, dou uma laçada na agulha e vou trabalhar um meio ponto pra cada ponto da carreira de base. Pra quem ainda não conhece o meio ponto, como se eu fosse fazer um ponto alto, eu dou uma laçada na agulha e quando eu fico com as três laçadas, eu pego as três de uma única vez. E assim vamos trabalhar em volta de toda a carreira, fazendo um meio ponto pra cada ponto da carreira de base. Quando eu finalizar essa carreira, eu volto mostrando como vamos iniciar a próxima e também como vamos seguir fazendo a quantidade de carreiras necessárias até chegar na parte do calcanhar. Cheguei ao final da carreira, olha só que bacana fica aqui o contraste entre as duas cores, então vai dar assim um detalhe bem especial a nossa meinha. Pra iniciar todas as próximas carreiras, nós trabalhamos duas correntinhas e vou trabalhar em volta de toda a volta da carreira, fazendo um meio ponto pra cada meio ponto da carreira de base. Nós vamos trabalhar dessa forma até completar 16 carreiras. Quando eu tiver as 16 carreiras trabalhadas em meio ponto, eu volto pra fazer a divisão e a confecção da parte do calcanhar. Completei aqui as 16 carreiras, então eu vou deixar ele aqui já com o arremate iniciado, depois a gente só finaliza. Então, eu puxo pro avesso, faço uma laçadinha, passo por dentro e depois essa pontinha eu vou passar por dentro de mais alguns fios e finalizar o arremate. Então, aqui a gente já tem a base da nossa meinha pronta. O que que nós vamos fazer agora? Começar a trabalhar o calcanhar. Então, eu venho aqui com o meu fio pink e vou trabalhar da seguinte forma. Faço aqui o nozinho inicial e vou começar a trabalhar em meio ponto a metade da carreira. Então, fiz 14 pontos, dobrei a quantidade, coloquei depois aqui os dois juntos e a gente dobra a meinha pra ficar aqui bem na metade. E eu vou trabalhar dessa forma. Um meio ponto dentro de um dos pontos aqui da base, então eu faço um ponto baixo e uma correntinha. Viro o meu fio pra arrematar junto com a carreira e venho trabalhando um meio ponto pra cada ponto da carreira de base até chegar ali a metade da carreira. Onde eu volto pra virar a carreira, começar a próxima e já falar por quantas carreiras nós vamos prosseguir até chegar ao final da base do calcanhar. Cheguei aqui a metade fazendo os 16 pontos, pois temos 32 em volta da base. Então, fiz os pontos, viro e vou começar a trabalhar em carreiras de vai e vem. Eu sempre passo a agulha por dentro da primeira carreira aqui, por dentro do primeiro ponto da carreira, pra que ele fique mais reforçadinho. Então, é como se fosse um ponto de borda. Eu puxo o fio, fico com a laçada e pego essas duas laçadinhas de uma vez só. Conto já com uma correntinha, faço mais uma corrente e mais uma vez um meio ponto pra cada ponto da carreira de base até chegar ao final dos 16 pontos. Quando eu chegar aqui ao final, eu viro o meu trabalho e inicio mais uma carreira. Eu vou trabalhar dessa forma até completar oito carreiras no total. Onde eu volto pra já trocar o fio, depois nós vamos fazer uma carreirinha de acabamento, depois a troca do fio e subir a parte de cima. Ligar o calcanhar e subir a parte de cima do cano da meia. Finalizei aqui as oito carreiras em meio ponto. Agora, o que eu faço? Fecho aqui a carreira no primeiro ponto com um ponto baixíssimo e vou fazer uma carreira na cor pink trabalhando em meio ponto também. Então, eu venho agora começando o cano e faço aqui, ó, um meio ponto pra cada meio ponto da carreira de base. Venho seguindo, ó, ponto, ponto, sempre passo a agulha assim por dentro do meio ponto. Então, nós teremos aqui o total de oito pontos, oito carreiras de meio ponto, então teremos oito pontos aqui na carreira. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora, eu vou mostrar pra vocês a diminuição que eu faço pra vir pra essa parte de cima do pé. Aqui, então, nós vamos trabalhar vindo nesse ponto onde eu comecei o calcanhar, eu já faço um meio ponto. Só que eu não termino o ponto, eu puxo a laçada e deixo ali na agulha. Eu venho lá no próximo, puxo a laçada e deixo na agulha. Quando eu tiver as quatro laçadas, aí sim, eu puxo e prendo todas juntas. Então, onde eu tinha dois pontos, eu fiquei apenas com um meio ponto. Agora, eu sigo fazendo um meio ponto pra cada ponto da carreira de base, até chegar ao penúltimo ponto aqui desse lado. Onde eu faço a mesma diminuição. E depois, um meio ponto pra cada ponto aqui na lateral das oito carreiras. Então, oito pontos como já fizemos lá do outro lado. Aí, nós vamos fechar a carreira e começar a trabalhar novamente com mais bebê rosa clarinho, pra gente circular toda a carreira e formar o cano. Essa partezinha aqui do calcanhar, onde ficou a abertura, no final a gente costura. Agora, nós vamos fazer a parte de cima do cano. Então, vai ficar esse detalhe do pink, que nós já passamos aqui na frente do pé. Então, vai ficar bem bacana. E a gente começa agora a trabalhar novamente com o mais bebê rosa claro, onde em cada ponto, ó, eu posso pegar em qualquer um deles aqui, na parte do calcanhar, um baixo, uma correntinha. Viro o meu fio pra arrematar junto e vamos trabalhar um meio ponto pra cada ponto da carreira de base. Até completar oito carreiras no total. Então, trabalho meio ponto sobre meio ponto, circulando toda a carreira. Finalizando essa carreira, eu venho novamente com mais uma carreira, finalizo aqui com um ponto baixíssimo, subo duas correntinhas e inicio novamente uma carreira. Então, até completar as oito, onde nós vamos formar a parte do cano aqui. E depois, com a cor pink, nós vamos trabalhar o acabamento fazendo uma barrinha final. Mas, olha só, a gente já consegue ver aqui como vai ficar bacana o nosso modelo. E depois, nós vamos ainda enfeitar a nossa meinha. Caninho finalizado. Então, a gente já tem a base da meia prontinha. Agora, vamos trabalhar fazendo o acabamento, ou seja, a partezinha da barra da nossa meia. Nós vamos trabalhar só duas carreirinhas. Então, eu venho aqui, prendo um ponto baixo e faço duas correntes. Essa primeira carreira, eu vou trabalhar toda em ponto alto. Fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Na próxima, a gente já trabalha o ponto barra um por um e finaliza essa parte da peça. Depois, nós vamos costurar o calcanhar e depois da costura, a gente faz a aplicação pra colocar na parte da frente da meia. Finalizei a carreira em ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar a barra um por um. Então, eu passo a agulha aqui já por baixo do primeiro ponto. Ficando com as duas laçadas, eu prendo as duas de uma vez só e faço mais duas correntinhas. Então, esse é o primeiro ponto. No próximo ponto, eu vou passar a agulha fazendo o ponto ali no lado avesso. Então, passo a agulha pelo ponto e trabalho o ponto alto fazendo ele na parte de trás. O próximo, eu venho, passo a agulha e faço ele aqui na parte da frente. Próximo, venho com a agulha lá de trás, passo pela frente, puxo pra parte de trás e vou fazer o ponto na parte de trás da carreira. Então, assim, um pelo lado aqui na frente e o outro por trás. E assim ele já fica o sanfonadinho da carreira, né? Fica a gaitinha. Olha só, e deixa essa parte bem elástica. Fica parecendo aquela barrinha feita no tricô, então fica bem bacana o acabamento. Eu vou finalizar essa carreira, arremato o fio, volto pra costura e decoração da nossa meinha. Prontinho, terminei a barra. Agora, nós vamos fazer a costura do calcanhar. Eu cortei aqui um pedacinho de fio. Você pode fazer a costura com agulha de tapeçaria, se você quiser também e tiver mais habilidade. Eu vou fazer aqui mostrando pra vocês com agulha de crochê mesmo. Então, eu venho ali nos últimos dois pontos, passo a agulha por eles e puxo o fio. Aqui eu dou dois nozinhos, esse nozinho depois ele nem vai aparecer, porque a gente vai esconder lá pro lado avesso. E essa forma de costura é uma forma simples e ela fica bem bonita. Também não fica nenhum relevo, o que a gente precisa aqui na nossa meia pra ter maior conforto. Agora, eu vou puxando o fio, ó, passando pelos dois lados da carreira, tanto um lado quanto o outro, e passando o fio por dentro. Puxo, novamente, e dessa forma eu venho costurando ali até chegar aqui ao final da parte a ser costurada, onde eu tenho a abertura. Agora, ó, passo de um lado, passo do outro e o fio por dentro. Eu vou fazer aqui até chegar ao final da abertura, volto pra arrematar e mostrar pra vocês como fica já essa parte fechadinha. Depois nós vamos fazer o coração pra aplicar aqui o coraçãozinho na parte lateral da meia. Finalizei a costura, agora eu puxo o fiozinho aqui, ó, pra baixo, pro lado avesso, e ali é só eu fazer o acabamento igual nós já fizemos na parte do início da meia. Puxando, fazendo a laçadinha e puxando pra dentro, mas aqui a gente já fica com ela finalizada. Ó, deixa eu mostrar a costura, depois desse lado é só repetir o mesmo processo e olha como fica bonita a costura. A gente não consegue nem ver onde foi costurado, ele fica sem relevo, então fica bem bacana mesmo esse tipo de costura. Depois que eu terminei, então, ali a parte da costura, eu volto a trabalhar com a lã, vim aqui, pra trabalharmos o coraçãozinho. Então, eu venho aqui no início, eu faço cinco correntinhas, então, uma, duas, três, quatro e cinco. Fecho com ponto baixíssimo, formando essa argolinha inicial. Faço três correntinhas pro início e trabalho aqui em pontos altos. Um, dois, três, até completar dez pontos altos no total. Completei os dez, agora eu faço três correntinhas, prendo aqui fazendo um ponto baixíssimo e fico com um picô. Agora, novamente, trabalho ponto alto após ponto alto até completar dez pontos altos no total, onde vamos fazer a parte aqui do formato do coração e finalizar essa parte da aplicação. Terminei aqui os dez pontinhos, agora eu faço uma, duas, três correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo na argola e assim ele já fica com o formatinho do coração. Depois, só cortar o fio, arrematar no lado avesso e voltar aplicando na meia. Bem, aqui pra colar eu vou usar a cola pano, você pode também optar pela costura do coraçãozinho, cola universal também, enfim, dá pra aplicar aqui de várias formas. Então, eu venho aqui, passo a colinha, uma espalhadinha sobre toda a superfície aqui, aplico. Eu vou colocar ele de ladinho assim, eu acho que fica bem bonitinho e aguardo o tempo de secagem. Cada cola tem um tempo de secagem, mas você encontra as instruções aqui no verso da embalagem e é só seguir certinho. Aqui a cola pano eu sempre deixo de um dia pro outro. A cola universal, ela seca bem rapidinho, dez, cinco, dez minutinhos, você já pode usar a sua peça, né, que já vai tá sequinha. Mas aqui também, é só aguardar e secar de um dia pro outro e a gente vai ter a nossa pecinha finalizada. Bem, pessoal, e assim, arrematando os fiozinhos, a gente também já finaliza a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitem bastante, porque esse tipo de trabalho com esse tipo de fio, você pode fazer aí vários pares com apenas esses passados na lista de materiais e você pode também usar a tabela de tamanhos pra confeccionar vários tamanhos. Então, pra quem faz pra vender, é uma maravilha, uma peça rápida de ser feita e fica muito bacana. Bem, pessoal, então, finalizando a nossa aula e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!